Olá, minhas amigas, bom dia! Espero que vocês estejam tudo bem. Eu vou hoje fazer uma comidinha mineira e depois vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou mostrar fazendo a comidinha. É uma comida deliciosa, eu amo a comida mineira. Um bom dia a todos e que Deus abençoe a todos. Vamos lá, vamos que vamos! Aqui eu vou começar a fritar as costelas. Dá uma fritadinha nela antes, olha como é que ela veio. Olha só, um pedaço urbano. Eu nunca comprei com estela assim, olha. E mais outro que você piscela. Não temos esse peixe, não. Vou deixar ela fritando. Vou botar na panela de trás, nessa aqui, o resumo pra fazer. Vou botar aqui o meu torcinho, que já tá picadinho. É a barriga, né? Vou botar aqui o meu torcinho, né? Vou botar aqui o meu torcinho. Vamos fazer isso aqui, ó. Vou botar aqui o meu torcinho. E aqui, vamos com calma, vai demorar um pouquinho, eu vou deixar ela aqui fritando, para essa panela, para esse fogo aqui, que é maior, ela para cá, esse fogo aqui é maior, panela é maior, vou deixar essa aqui, lá atrás eu boto o feijão, e pego as duas. E aqui, vamos lá. E aqui, nós vamos botar o feijão para cozinhar, a panela de gás, eu vou botar o feijão, o ovo, porque, o feijão feito, o feijão fresco, tudo fresquinho hoje. E aí, eu não vou botar nada no feijão, vou tirar um pedacinho tortinho ali, até coloco. E aí, eu vou botar uma folha de ouro. E aí, eu vou botar aqui, ó, duas folhas de ouro. Vamos colocar aqui, um alhozinho. Colocar aqui, eu vou fazer esse feijão, como você tem muita coisa para fazer, eu vou fazer esse feijão fecheiradinho. Então, um pouquinho dessa pimenta, e um pouquinho de fermento. O feijão, o alho já tem sal, depois a pimenta sal. E vamos botar nosso feijãozinho no fogo. Eu vou botar um pouquinho de azeite, porque é muito cheiro. Vou botar um pouquinho de azeite, porque é muito cheiro. Vou deixar a panela de feijão. E aí, eu vou botar um pouquinho de azeite, porque é muito cheiro. Olha aqui, gente. Agora, eu vou fritar uma linguiçinha. Já cortei a cebola. Aqui, nós temos uma couve já, já tá cortadinha, que eu gosto dela cortadinha mais grossa. Mas, eu quero mostrar para vocês, aqui, o nosso torresmo que já tá pronto, tá? A nossa costela já tá assim. Agora, eu tô só dando uma correzinha nela. Agora, eu botei aquele lemon pepper e botei também um pouquinho de tempero para fogo. Vou botar nela aqui umas pimentas biquinho, que não pode faltar. Então, eu vou botar nela aqui, ó. Pimenta biquinho. E vou botar cheiro verde. Um pouco de cheiro verde cortado. Vou botar esse cheiro verde. E a nossa carne de porco tá pronta, a nossa pistela. Aí, nós vamos fazer agora o arroz. Depois, o peixe vai ficar quase pronto. Vamos fazer a linguiça. E o arroz. Pão e a polvo. Agora aqui, gente, eu tô botando mais também. Mais cebola, tá? Tô botando a cebola aqui nessa carne. Ela bem dizia, já está pronta. Aí, tô botando mais cebola. Assim, eu gosto. Aquela grande em pétalas. Eu gosto muito de cebola, mas assim. Eu não gosto, não. Aí. E pronto. A nossa carne já tá quase pronta. Olha isso. Que maravilha que tá isso aqui. Agora é só deixar essa cebolinha murchar um pouco. E... Tá pronta a nossa carne. Agora aqui, vou fazer um arrozinho. Já lavei. Vou fazer um arrozinho. Tchau. 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 Vamos botar aqui a água, uma caneca de arroz, duas de água, uma caneca e meia de arroz, mais uma de água, vamos ver o sal, que vai precisar botar mais sal, porque o meu alho já tinha sal, feijão eu tô desligando, pra ver como é que ele tá, vamos ver, tá bom de sal, então agora eu vou deixar aqui cozinhando e vou arrumar pra fritar a linguiça e a couve e o oitinho. Agora eu vou fritar aqui o aipim, o arroz tá aqui no fogo. Fica um aipimzinho, bem gostoso. Deixa esse prato aqui, ó. Aí, aqui ó gente, o feijãozinho, olha o feijãozinho, olha o feijãozinho pronto, ó. O feijão tá pronto, arroz tá no fogo. Agora nós vamos fazer aqui o aipim. A carne tá pronta ali, aqui o aipimzinho frito, que é de leia. Vou botar esse prato aqui pra ir botando o aipim frito. Será que já está quente? Vamos ver. Tá. Nessa época ainda não é muito boa pra aipim, então ele não tá assim, aquele aipim desmanchando. Tem uns pedaços até que tá. Esse aqui, por exemplo, tá. Ó. Esses pedaços que estão ótimos. Ah, tá pronto. Vamos fritar o aipim, depois vou fritar a linguiça e fazer a couve. Aí, nossa comidinha mineira está pronta. Vou deixar aqui fritando, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Nossa aipim continua aqui fritando, olha. Já fritei o aipimzinhos. Não vou deixar fritar demais, porque a gente fica um pouquinho duro quando frita muito. Continuo aqui fritando o meu aipim. Esse aqui não tá bom. Meu fogo é muito lento, sabe? Meu fogo. Esse fogão, depois que acabar a pandemia, eu vou chamar um técnico pra dar uma regulada nele, porque ele é muito devagar. E ele é novo, esse fogão não é... não tem tanto tempo assim não, ele deve ter o quê? Uns cinco anos, talvez. Já fica mais douradinho. Daqui a pouco eu mostro pra vocês quando tiver mais douradinho. Agora eu tô acertando a linguiça. Tomar comidinha mineira tem, porque tem uma linguiçinha frita. O aipim ficou bem bonito, ó. Ó o aipim. Maravilha. Uma maravilha. Agora só falta fazer a couve. A linguiça espirrou tanto, eu tive que abaixar o fogo. O fogo baixo não pode. Ó o aipim. 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 E a cebola. Tem muita dificuldade de gravar com o celular, muita. Vou botar aqui uma pitadinha de sal, estou derrubando tudo, porque é difícil mesmo. Eu mexo muito a mão, sabe? Agora vou só fazer uma couve nessa cebolinha para botar na linguiça. Daqui a pouco eu mostro a bolsa negra. A bateria da minha máquina acabou, estou gravando aqui de celular, o fim de aprontar a comida. Vou botar a cebolinha aqui do lado do resto da linguiça que estava fritando. A linguiça já está frita, está vendo? É muito difícil gravar segurando o celular, fazer a comida gravando o celular, mas é isso que vai dar agora. Acabou a bateria da minha máquina. Então, minhas amigas, olha só, aqui está minha comidinha mineira, que eu disse para vocês que vai fazer. Tem um feijãozinho fresquinho, a costela, a cebolada, aipim e a linguiça também acebolada, um arrozinho branco, uma covinha e essa é a nossa comidinha mineira. Está maravilhosa, espero que vocês gostem. Se gostar, dá um like e se inscrevam. Obrigada a todos, fiquem na paz e que Deus abençoe.